Chote Laranjeira do Licoré Ajo Mas deixe estar que eu vou-me embora Eu vou-me embora pra prontem E pra comer churrasco por tomar café de chaleiro Mas deixe estar que eu vou-me embora Eu vou-me embora pro rincão E pra comer churrasco por tomar manhã E deixe marrom Mas deixe estar que eu vou-me embora Eu vou-me embora pra prontem Mas se eu não é de levar comigo Peste shot de maranjé Eu vou-me embora pra prontem Chulo E deixe estar que eu vou-me embora Não deixe estar que eu vou-me embora Eu vou-me embora pra prontem Mas se eu não é de levar comigo Peste shot de maranjé Eu vou-me embora pra prontem Eu vou-me embora pra prontem Que beleza, Tchê? Eu falei que ia ser bom esse shot aí, né?